Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu voltando pra rotina aí, né? Pra quem não acompanhou, eu tava em morretos, então eu fiquei aí alguns dias fora. E aí eu já tava com saudade da minha rotina, gente! Tenho muita coisa pra fazer aqui e eu espero que dê tempo pra fazer tudo o que eu preciso hoje. Mas eu vou compartilhando com vocês, tá? O que eu tenho que fazer. Agora são oito e meia da manhã e vou me ajeitar aqui, vou tomar um café da manhã, vou ir pra academia rapidinho. Porque eu quero começar a ajeitar minhas coisas tudo mais cedo hoje, né? Então eu quero ir pra academia, preciso ir no mercado também, comprar umas coisinhas ali. Mas eu vou no mercadinho aqui perto de casa mesmo, só comprar banana, que acabou. Eu não fico sem banana, né? Mas enfim, eu espero que vocês gostem aí desse vídeo, o que eu for fazendo aqui eu vou compartilhar com vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também e bora lá conferir mais um vídeo aqui no canal! Come on! Já dei uma organizadinha aqui na minha cama, dei só uma mudadinha, né? Tá a mesma composição, na verdade, dos últimos vídeos que eu mostrei pra vocês. Só coloquei os travesseiros de perlinho aqui na parte de trás, que eu tô apaixonada, gente, agora tá frio aqui em Curitiba e eu tô dormindo abraçada com eles. Meu Deus do céu, eu não achei que iria ser tão útil não, porque eu achei que eu ia comprar mais pra decoração mesmo, né? Porque dormir com esse porta-travesseiro no meu cabelo não rola porque dá muito frizz, né? Então, mas pra dormir abraçada com ele nesse frio tá perfeito, tô amando. Aí coloquei o floral na frente, aí a mesma... como que é o nome? Mesma almofadinha... travesseirinha, almofadinha rosa? Aí a única coisa que eu mudei também foi dar uma dobrada nesse edredom aqui. Antes ele tava esticado, né? Tudo até ali. Aí eu dobrei ele pra ficar esse aqui de fundo e aí coloquei a mantinha rosa. Por enquanto tá assim mesmo, eu acho que semana que vem, essa semana ainda eu vou lavar essas roupas de cama, porque como eu disse, né, tá frio. E, gente, pra lavar roupa de cama aqui em casa é complicado porque aqui não bate sol direto, né? Vocês sabem como que a minha garagem ali, né? O varal fica embaixo de uma garagem coberta, de uma área coberta. Então, pra eu lavar roupa de cama tem que tá muito quente, muito sol. É por isso que é complicado aqui, né? Mas, enfim, tá tudo limpinho ainda, como eu tiro pra dormir, né? Esse edredom aqui, às vezes... Ele não suja tanto, tá bom? Mas, enfim, só queria mostrar pra vocês que eu gostei demais desse jeitinho que tá aqui, tá bom? E agora eu vou fazer uma crepioca. Eu ia fazer panqueca, porém não tem banana, né? Que eu vou ir no mercadinho depois comprar. Então eu vou fazer uma crepioca, que faz muito tempo que eu não faço. Com ovo, tapioca. Aí a hora que eu chegar eu tenho bastantinha coisa pra fazer, gente. A hora que eu chegar da academia. Tenho que lavar umas roupinhas. Por mais que não esteja quente, eu tenho que lavar as roupinhas que eu usei na viagem. Tenho que dar uma limpadinha nessa casa. Ontem, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz ontem. Ontem eu cheguei da casa dos meus pais e já vim direto dar uma limpadinha nesse meu armário aqui. Eu vou ser muito sincera com vocês, né, gente? Sou muito realista. Eu cheguei e abri aqui meu armário pra eu guardar esse pão que tinha sobrado. E tinha aqui uns farelinhos de... Eu não sei, gente, se era bichinho ou era bosta de bichinho. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com medo. E eu acho que era porque aqui, nessa parte aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um buraco. Aí eu não sei se um bichinho tinha conseguido entrar e tal. Aí eu tirei tudo, higienizei tudo. Tirei o que tava... Tive que, infelizmente, jogar as coisas que estavam abertas, né? Porque eu fiquei com medo desse bichinho ter entrado e tal. E aí eu descobri que no tetinho aqui do armário tinha uma mariposa. Uma mariposinha desse tamanzinho, assim, mais ou menos. E ela tava fazendo morada aqui dentro. Aí eu inventei de tentar dar uma apertada aqui com aquela chave, né? Acho que é chave de fenda que fala, não sei. Pra eu tentar dar uma apertada. Mesmo assim, ó, não ficou muito fechado. Mas tá mais fechado do que antes, porque antes tava um espaço desse tamanho, sabe? Não ficou perfeito, mas eu acho que já vai dar uma amenizada. Aí eu vou querer colocar... Vou colocar uma tampa nessa caixa aqui também. Pra ela não ficar exposta, assim. Aí eu tive que tirar tudo, limpar, passar álcool, passar veneno, né? Passei só um pouquinho veneno. Aí deixei aberto e sem nada. Aí depois que já tinha deixado ventilar, eu coloquei as coisas aqui dentro de novo, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo, assim. Mas aí, eu acho que agora vai dar certo. Porque eu consegui fechar um pouquinho esse buraquinho ali. Mas enfim, compartilhando a realidade com vocês aqui, né, gente? Não briguem comigo, porque isso acontece. Infelizmente, eu não achei que aconteceria, né? Fiquei com um pouco de nojo, fiquei com um pouco de medo. Mas no final, eu acho que vai dar certo. Vou rezar pra que não entre mais uma mariposinha aqui, né? Mas eu queria compartilhar com vocês o que aqui é realidade. Então, pra crepioca, vou usar aqui dois ovos. Aí vou colocar aqui mais ou menos uma colher ou uma e meia de tapioca. É muito a gosto, assim. Se você quiser que a crepioca fique muito maçuda, você coloca um pouco mais de tapioca. Se não, coloca um pouco menos, que daí ele vai formar uma massinha bem fininha. Vai ficar tipo um omelete, sabe? E pra temperar, eu coloco um pouquinho de orégano, tá? Você pode colocar um pouquinho de sal, mas eu não costumo colocar sal, não. Já coloquei uma água pra ferver também. Pra gente passar um café. Deixar no fogo baixo. Aí eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Aí eu venho com a mistura de ovo e tapioca. Tô vendo que aqui ela ficou mais líquida, ó? Se você quiser que ela fique mais grossinha, dá pra você colocar umas três colheres bem cheias de tapioca, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Café da manhã pronto, graças a Deus. Cafézinho com leite. Aí a crepioca, que eu já dei uma mordidona aqui. Gente, eu coloquei a tampa, mas nem precisava. Porque eu coloquei a tampa, aí ele foi subindo, sabe? É por causa do ovo, ele começou a crescer. Então nem precisava dar tampa. Aí eu só rechei aqui com queijo e presunto. E bon apetite. Graças a Deus terminei de tomar aqui meu café da manhã. E vocês lembram daquela ideia que eu tinha compartilhado com vocês em interagir com os comentários de vocês aqui durante os vlogs, né? Então, de vez em quando eu tô separando algumas perguntas, alguns comentários pra ir falando com vocês aqui durante os vlogs. E aí uma pergunta que a Mila Silva mandou, inclusive eu já respondi na verdade essa pergunta, mas como eu sempre, sempre recebo, eu vou incluir aqui também pra vocês, tá? Então um beijo pra você, Mila. Ela perguntou qual é a principal dificuldade que eu enfrento morando sozinha. Por exemplo, a solidão ou a insegurança. Então, gente, como vocês sabem, eu sempre tô na casa dos meus pais. Então, solidão eu não sinto por conta disso. Por estar com os meus amigos, né? Eu tenho uma das minhas melhores amigas, moro aqui na frente de casa. Então eu falo com ela todos os dias, de vez em quando eu vou na casa dela. Vou na casa dos meus pais também. Então, sozinha, eu não me sinto. E eu confesso pra vocês que eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ter esse momento meu sozinha, né? Durante a semana. E fim de semana, curtir com os meus pais. Eu gosto de curtir esses dois momentos. Gosto de curtir a minha solidão e gosto de curtir os momentos com a minha família, sabe? E insegurança, eu não tenho. Eu não sei se a insegurança se encaixa muito nesse requisito de morar sozinha por conta do lugar, né? Medo de entrar ladrão, essas coisas. Mas, gente, pra quem não sabe, eu moro numa comunidade. E aqui todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Eu não... Gente, o lugar que eu mais me sinto segura é aqui. Eu posso sair e deixar o portão aberto, que eu tenho certeza que ninguém vai entrar. Enfim. Então, graças a Deus, eu sou muito abençoada nesse quesito, né? De ser um lugar muito seguro de se morar. Por mais que seja numa comunidade que o povo tenha muito medo de entrar aqui e tal. Vou aproveitar e responder mais um aqui. Que é da Flávia Pinheiro. Que ela falou... Nath, tudo que você se propõe a fazer é nítido. É com dedicação e amor. Deus te abençoe sempre. Um beijo, Flávia. E muito, muito obrigada pelo carinho. Eu amo demais, demais a interação de vocês. Eu acho que vocês não sabem o quão importante é vocês comentarem, interagirem. E ler esses comentários pra mim, assim, é muito gratificante. Tá? Então, um beijo pra vocês. E agora partiu se ajeitar pra ir pra academia. E a hora que eu chegar, eu vou dar uma organizadinha aqui. Né? Porque... Isso que eu ainda tenho que ir no mercadinho comprar umas bananas. Linda estou! E cheguei da academia faz pouco tempo. Daí eu cheguei e só fui postar um Reels ali no meu Insta. Inclusive, se você não me segue, me segue lá na Solos é Real. Gente, eu confesso pra vocês que eu queria muito conseguir gravar na academia. Certinho pra vocês. Mas é muito complicado gravar sozinha. Porque não tem apoio, não tem onde colocar a câmera, não tem onde colocar celular nem nada. E como eu vou sozinha, né? Não tem como eu ficar pedindo pras pessoas me gravar. Então, quando eu consigo gravar alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Mas é complicado. Espero que vocês me entendam. Agora, olha, já são meio dia. E quarenta. Vou ali no mercado rapidinho. Vou ver primeiro o que tá faltando aqui em casa. Tô pensando em comprar um pouquinho de peito de frango, né? Que eu consumo demais. E banana. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas é pouquíssima coisa, tá? Pouquíssima mesmo. É só o que tiver realmente faltando. Então, bora lá. Aí, gente. Eu tinha já peito aqui. Peito aqui na geladeira. Achei que não tinha. Então, não vou comprar, não. Ignorem essa bagunça só. Tem que organizar isso aqui tudo. Mas eu já tinha aqui peito, ó. Aí aqui tem ainda coxa. Sobre coxa. Tem bisteca, linguiça. Então, eu acho que peito de frango eu não vou comprar, não. E se eu comprar, só vou comprar mais um pouquinho, né? Pra ter de reserva, porque eu gosto bastante. E de resto, olha só isso. Fruta não tem nada. Mas eu acho que eu vou comprar só banana mesmo. Com essa eu vou comprar no sacolão. Tapioca eu tenho ainda, aquele ali. E aquele restinho de peito de frango ali. Então, é mais isso mesmo. Só banana e talvez um pouquinho de peito de frango. Ai, meu Deus do céu. Ô, misericórdia. Até que não tá tanta bagunça, né? Mas eu tenho agonia, gente. Tem agonia. Olha, aqui tá assim. Eu tenho que guardar aquela louça. Esse aqui também tá limpo. Esses daqui assim, sabe? Que não tava cabendo ali no escorredor. Aí falta eu guardar. Aí aqui eu preciso organizar essa lavanderia. Porque tem coisa pra lavar, né? Algumas coisinhas da viagem. Eu tenho que organizar primeiro de tudo o meu quarto. Pra eu ver o que precisa lavar e o que não precisa aqui, ó. Tão vendo a bagunça que tá? Só a cama que tá mais ou menos. Mas eu já fiz uma baguncinha ali, tá bom? Então, eu ia levar vocês no mercado. Mas como vocês viram, eu vou comprar basicamente nada. Acho que eu não vou levar vocês, não. Ou eu levo pra mostrar alguma coisinha ou outra. Mas é porque eu vou no mercadinho aqui perto. Que os preços, assim, são meio que um absurdo, sabe? Eu só vou ali, realmente, em último caso. Comprar uma coisinha ou outra. Como eu falei pra vocês, né? Mas quando eu preciso fazer a compra do mês mesmo, eu vou em supermercado grande. Então eu vou fazer o vídeo, como eu sei. E aí 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 pronto gente graças a deus fiz minha comprinha aqui como falei pra vocês não ia comprar muita coisa só comprei realmente banana peguei bastante né que eu consumo demais meu deus do céu então peguei um pouquinho de banana caturra e um pouquinho de banana prata aí um tomatinho só um tomatinho um tomatinho só para o almoço de hoje e comprei também flocão gente que eu tô doida para experimentar cuscuz aí em um dos próximos vídeos aí eu vou compartilhar com vocês experimentando tá vou ver certinho como que faz né porque eu nunca fiz na vida e ó o total dessa comprinha deu 7 reais e setenta e dois centavos é o flocão foi 3 e 39 o tomate 43 centavos e as bananas deu 1,17 95 centavos e 78 tá colocar aqui minhas frutas minhas bananas aqui na minha fruteira gente eu tô apaixonada nessa fruteira sério é eu achei ela muito linda ela cabe muita coisa para quem não viu eu comprei ela lá na mirai tá na que é uma loja mas sei lá o que que é bem aquilo gente eu sei que é uma distribuidora assim que tem de tudo um pouco de utensílio e tal e eu gostei muito dela acho ela muito bonita e cabe muita coisa tá eu vou colocar aqui as bananas bastante banana graças a deus tem banana aqui para umas duas semanas eu acho e dá-lhe banana dá-lhe banana e aqui gente eu tinha mais frango por isso que eu acabei nem comprando mais que eu tenho mais frango só que você que tá cortado em cubinho eu ia usar para fazer estrogonofe mas eu vou usar para fazer um um molho para eu comer na tapioca quem me acompanha aqui no canal já viu que eu deixo temperadinho frango para eu comer com tapioca ultimamente eu tô fazendo isso e tô amando então eu vou juntar esse aqui com o que tem ali na geladeira para eu fazer um molho depois fazer ele bem desfiadinho temperado eu mostro para vocês tá e aí eu tirei também essa carne aqui que já tá temperada para fazer um é para usar para o macarrão eu acho que vou cortar ela picadinha para fazer um macarrão e tem mais carne aqui para fritar tá então primeiro acho que eu vou dar uma organizada aqui nesse quarto eu vou tirar aqui essas coisas aqui para organizar para ver que eu vou lavar e tudo mais tá bom então bora lá enquanto isso eu já vou deixar um feijão de molho também que eu esqueci que não tem feijão pronto então já vou deixar ele de molho aqui é o bom o bom é deixar ele de molho de um dia para o outro sabe é mas como eu esqueci vou deixar aqui de molho até a hora de eu fazer o almoço que já já ajuda pronto coloquei aqui o feijãozinho de molho eu não sei onde foi para a tampa dessa minha tapware esse meu pote de sorvete maravilhoso infelizmente eu não sei gente até esses dias ele tava aqui em casa nem lá na minha mãe não tá criou asas não sei como mas eu vou colocar aqui uma coisinha só para dar uma uma disfarçadinha né então é isso bora lá deixa eu mostrar para vocês eu organizando isso aqui né Bora 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 como vocês viram já deu organizadinha no quarto vou colocar aqui as roupas para ir batendo enquanto a gente vai fazer o almoço né a lindona maravilhosa aqui ó de vez de levar para lavanderia baguncei a minha cozinha para deixar essas coisas aqui vou lavar aqui as roupas que eu levei para a viagem né aproveitar que abriu um sol que abriu um sol pronto tem vizinho fazendo comida tá com cheiro tão bom e o meu vai demorar ainda e antes de começar a organizar a cozinha né para fazer o almoço eu vou colocar a minha carne para descongelar no no micro-ondas gente porque não vai dar tempo de dela descongelar na normal sabe que eu tô com já aí eu vou usar a ajudinha do meu querido micro-ondas nessa belezinha maravilhosa aqui tá então vou deixar ele aqui descongelando tem essa opção aqui ó descongelar ali tem mais ou menos umas 500 acho que nem isso umas 400 gramas de de carne então eu coloco aqui ó na opção de de descongelar e aparece quanto quilo de carne tem ali sabe então como tem umas 400 gramas mais ou menos ele contabiliza ele vai descongelando quanto isso bora dar uma geralzinha aqui aí gente tava gravando para vocês um vídeo de almoço separado né porque se eu incluísse nesse vlog ia ficar extremamente gigante mas vou mostrar para vocês que eu fiz aqui ó um arrozinho estrelado né um arroz com cenoura aí o feijãozinho com calabresa abobrinha que eu tô amando demais abobrinha com molho né fica muito bom aí bife ao molho também que eu coloquei um pouquinho de molho inglês aí aqui ó eu fiz essa batatinha que quem me acompanha aqui nos vídeos viu que eu tentei fazer uma vez mas não deu certo acabou que virou purê mas hoje eu fiz e deu certo tá uma delícia isso aqui tá sensacional gente meu deus céu comer até mais uma já é a terceira que eu como aqui ficou muito boa muito 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 boa mesmo aí aqui a salada né de alface repolho tomate e cebola roxa um suquinho natural de limão e olha aqui a realidade gente a bagunça mas eu vou comer primeiro fiquei três horas aqui cozinhando depois eu mexo com essa bagunça aqui primeiro eu vou comer né agora já são 5 horas da tarde 5 e 11 isso aqui vai ser o meu almoço e minha janta como eu digo almojanta nem terminei de almoçar né minha almojanta e já tô ali estendendo roupa né colocar no varal olha a situaçãozinha dessa cozinha gente é um 360 pra vocês misericórdia ui credo que até tonta gente eu acho não tenho certeza que eu nunca fiz exame mas eu acho que eu tenho um labirintite é eu não posso dar uma voltinha assim um giro não posso ai que susto é que eu fico tonta que a minha família tem histórico né minha avó tem minha tia tem e uma voltinha assim igual essa que eu dei já me dá uma pontura sabe ui cara mas enfim gente bora que tem muita coisa pra fazer ainda como vocês viram essa cozinha tá virada mas graças a deus agora eu tenho energias quer dizer depois que a gente come bate aquela preguiça né gente aquela vontade de deitar mas pelo menos eu tô alimentada graças a deus então é isso bora estender essas roupas aqui e aí 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 Sério, realidade total Já são 7h10 Eu sentei ali no computador Pra revisar um vídeo, programar, fazer a capa Tudo certinho E acabou me dando uma moleza, moleza, moleza Mas Vamos lá, a gente vai conseguir, né Tem muita coisinha pra fazer aqui ainda Eu tô com fé Que eu ainda vou dar uma varridinha nessa casa Quer dizer, eu não tô com fé mais não Acho que eu só vou organizar isso Ai, gente, perdão, mas Eu só vou ajeitar isso aqui mesmo Tudo, fazer minhas marmitas Lavar essa louça Mas Varrei, passar o pano Vou deixar pra amanhã Porque eu tô com cólica, eu tô meio esmurecida Assim, sabe Mas eu preciso fazer isso aqui hoje Porque não vai rolar dormir Com essa bagunça aqui, não Vou até colocar uma musiquinha aqui pra ver se eu dou uma animada Tô bem esmurecidinha Mas eu vou conseguir, né A gente é guerreira, a gente não desiste nunca E eu só vou sossegar agora Quando eu organizar isso aqui tudo Então bora lá comigo, tá Tô aqui com uma toquinha horrível Quer dizer, a toquinha não é horrível Eu que fico horrível com a toquinha, né Mas enfim Ó, gente, terminei de esvaziar aqui as panelas E aí, ó Fazia tempo que eu não comprava Extrato de tomate de latinha Aí aproveitei pra inaugurar aqui a minha forminha Que eu ganhei da Multilaser Maravilhosa E coloquei aqui o extrato de tomate, né Aí você congela E aí quando você for fazer suas receitas Você já usa o tabletinho, sabe Porque não é legal colocar a lata direto na geladeira Até porque estraga, né Se passar muitos dias E aí congelado não Você pode usar Porque ele dura bastante, sabe Tchau 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 Ai, gente Venci o dia Graças a Deus Misericórdia Lavei toda a louça Menos, né As duas panelinhas Que eu deixo elas pra lavar amanhã Limpei a mesa E eu sabia que eu não ia dar conta De fazer tudo hoje, gente Sabe o que ficou faltando? Eu temperar o meu frango Desfiar o meu frango E deixar ele temperadinho Nem vou mexer com isso agora, não Não é necessidade Amanhã eu faço isso Aqui tá os frangos, ó Pra eu rechear amanhã Aí ali as marmitinhas O feijão ali E aí também Acabou que eu nem varri, né Nem passei pano Não sacado Mas Não vou me cobrar, não Tá ótimo Fiz tudo o que eu conseguia hoje Amanhã eu termino O mais importante Que era dar uma ajeitada, né Vocês viram como que tava, né Misericórdia Graças a Deus terminei, gente Agora são 8h43 da noite Aí eu até me empolguei Com as músicas ali, né Que eu tinha colocado Fiquei dançando aqui um pouquinho Eu não mostro pra vocês Essas bestais de mim É porque eu tenho vergonha, gente Mas eu gosto de ficar aqui Dançando assim Volta bebê Volta neném Né Mas acho que é Não precisa eu também Mostrar tudo, tudo Essas vergonhas que eu faço Mas enfim Cozinha organizada Aí eu quero aproveitar E mostrar pra vocês, gente A comprinha que eu fiz lá em Morretes Gente Tem um senhorzinho Que ele fica lá na praça É perto do Fica do lado do restaurante Meu Deus Como que era o nome do restaurante? Kennedy? Pera aí que eu vou ver Porque eu anotei no meu store Aqui, ó Gente Eu tinha colocado nos stores Essas comprinhas que eu fiz Foi com um senhorzinho Chamado Celino Que ele fica É do lado desse restaurante aqui, ó Lameia Lins É uma lojinha que tem um monte de coisa É de Panela de pedra É Decoração Lembrancinha Ele fica na porta Dessa lojinha, tá? Que é o lado desse restaurante aqui Lameia Lins O nome dele é Celino, tá? E ele vende Essas pedrinhas Essa aqui não Essa aqui já era minha Eu já tinha Mas ele vende Essas Pedrariasinhas Assim, ó Ele tava me contando a história dele Ele falou que ele veio lá de Cristalina É E começou a vender ali em Morretes E eu amei demais, gente Ele tem kit, assim Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Quem não acompanha nos stories, né Eu mostrei por lá, ó Ele vende essas artes, assim Tão vendo? Esse aqui é o que eu comprei Que é esse aqui Mas ele tem muita peça linda Olha ele Ele é muito fofinho, gente O nome dele é Celino, ó Aí nesse lugar aqui É do ladinho desse restaurante Lameia Lins Que inclusive eu almocei lá, sabe? A comida de lá também é muito boa Mas ele vende na porta, assim E eu amei demais o trabalho dele Sério, até divulguei aqui nos stories Tô divulgando pra vocês aqui no canal também Porque a simplicidade dele me encantou, gente Ele é muito fofinho Ficou todo feliz quando eu falei Que ia divulgar ele, sabe? Pra ajudar o trabalho dele Que ele falou que tá muito difícil Nessa pandemia Ele ficou muito feliz que eu comprei Essas coisinhas Nossa senhora Fiquei muito emocionada mesmo E aí eu tô compartilhando com vocês aqui, ó Comprei esse kitzinho Que é de brinco E o colarzinho Segundo ele Esse aqui Esse... Esse material aqui É um tipo de aço Se eu não me engano Não me recordo Mas ele falou que não escurece E nem muda de cor, tá? E olha só o detalhe dessa pedra, gente Que coisa mais linda Sério, eu tô muito apaixonada E aí eu comprei também Esse colarzinho aqui, ó Colarzinho não, perdão É uma pulseirinha É uma pulseira com várias pedras Aí, gente Essa aqui é uma pulseirinha com várias pedras Cada uma de uma cor Uma mais linda que a outra Não tem nem como escolher uma pedra só Tá vendo? Tem verdinha, branquinha Verde mais escura Rosinha Nude Preta Ai, gente Sério Super indico pra vocês Esses três aqui Né? Na verdade, esses dois aqui Essa pulseira Mais esse kitzinho Mais um parzinho de brinco Que eu comprei pra minha irmã Foi R$50, tá? E... Bem nessa caixinha aqui Enfim Só queria mostrar pra vocês Que eu tô apaixonada por esse Trabalho maravilhoso Do seu Celino Lá de Morretes Um beijo pra você, Celino Acho que você não vai ver esse vídeo, né? Mais um beijo pra você Gente, vou finalizar o vlog por aqui Eu acredito que tenha ficado Grandinho esse vídeo aí Pra variar, né? Mas eu compartilhei um pouco Do meu dia aí com vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu confesso pra vocês Que eu ainda tava querendo fazer um iogurte Né? Meu iogurte natural caseiro Porém, tô muito sem coragem Não tô querendo sujar nada de louça Não tô querendo fazer mais nada Querendo só deitar aqui Assistir um pouquinho E dormir Agora já são 10 horas da noite Tô dormindo mais cedo Tô tentando dormir antes das 11h30 Por aí pra acordar mais cedo, né? Tô tentando acordar lá por 7h30 Da manhã Mas é isso Então se vocês tiverem gostado desse vídeo Clica no gostei Pra minha pessoa Comenta aqui embaixo Pra gente interagir muito E é isso Um beijo E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau, tchau 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 Tchau